Boa tarde Bruno, boa tarde a todos de casa. A Mega Sena está acumulada pela sétima vez consecutiva. E desta vez é o maior prêmio da história, dos sorteios regulares, aqueles que acontecem todas as quartas e todos os sábados. O prêmio estimado é de 135 milhões de reais. Eu vou repetir, 135 milhões de reais. Se um apostador acertar sozinho as seis dezenas, ele vai ter um rendimento mensal, se o dinheiro for aplicado na caixa, de 822 mil reais por mês, cerca de 27 mil reais por dia. Mas se ele decidir investir, ele pode comprar 38 apartamentos de luxo, estimados em 3 milhões e meio de reais, ou então 900 carros de luxo. É muito dinheiro. Bem, as apostas podem ser feitas hoje até as 19 horas e o sorteio vai ser feito em Osasco às 20 horas. Bruno, vamos tentar então acertar essa bolada com você no estúdio. Uma boa sorte para todos.